Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está também jornalista Giselle Dalpiaz. Boa tarde, Giselle. Boa tarde, Delu. Boa tarde a quem nos acompanha nessa segunda-feira pela programação da TV no nosso canal no YouTube. E a gente já começa falando sobre um mutirão que será realizado hoje e amanhã pela Defensoria Pública do Estado. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Defensor Público Tiago da Costa, que está aqui com a gente. Tiago, muito obrigada pela sua presença. É um mutirão voltado para o direito da família, né? Causas como o divórcio, união estável, questão de guarda de filhos, pensão alimentícia. Qual é o objetivo desse mutirão que acontece, então, hoje e amanhã aqui em Florianópolis? Boa tarde. Na verdade, o evento foi inicialmente concebido porque no dia 8 dessa semana e no dia 10, dia 8 se comemora o Dia da Justiça e dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Defensoria entendeu que essas duas datas comemorativas seriam um bom marco para se estabelecer esse atendimento coletivo, que ele tem a intenção de condensar em dois dias diversos atendimentos para a máxima quantidade possível de pessoas, né? Nessa área de direito de família, que abrange essas questões que você mesmo falou, né? A gente vai atender tudo envolvendo direito de família nesse mutirão que acontece hoje e amanhã, nos horários das 13 até as 18 horas, na sede da Defensoria, na Avenida Rio Branco, número 919, no centro, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. E tudo que envolver direito de família, desde guarda de filhos, reconhecimento de solução de não estável, ou aquelas pessoas que às vezes tem um parente que faleceu e tem pequenos valores depositados em alguma conta, que a gente chama de pírio de alvará para a liberação desse valor, também está incluído nisso. Divórcio, não sei se eu já falei reconhecimento de paternidade, mas pensão alimentícia, todas essas questões envolvendo direito de família, né? O atendimento vai ser feito presencialmente, mas é possível também pelo site da Defensoria Pública, que é o www.defensoria.def.br, aliás, tem um SC depois do DF, tá? Por esse site é possível também fazer um agendamento e esse atendimento vai ser feito também por agendamento para quem tiver mais facilidade com questões tecnológicas, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que a gente atende lá, às vezes as pessoas não sabem nem mexer na internet, ou às vezes não tem acesso, né? Então, para as pessoas que não são excluídas digitalmente, elas têm essa possibilidade também. E é a primeira vez que a Defensoria realiza um mutirão nesse sentido, nesse período do ano? É, desde a existência, a fática da Defensoria, que é desde 2013, né? A Defensoria atuou em alguns mutirões, mutirões envolvendo questões especialmente relacionadas com as questões carcerárias, né? E hoje é um marco que se tentou estabelecer um novo padrão de atendimento para essas questões relacionadas também a direito de família, né? Esse é o primeiro mutirão nessa área, ele nunca tinha acontecido até hoje e a gente pretende, é uma ideia da administração atual, da Defensoria, que esses atendimentos nessas áreas relacionadas com família, consumidor, questões cíveis, que elas sejam expandidas também no futuro. E esse pode ser que seja o primeiro de muitos, é o que a gente espera, né? Tiago, eu queria que reforçasse, então, quem que pode participar desse mutirão? Se pode chegar lá diretamente ou precisa fazer algum agendamento? E também se precisa levar algum tipo de material, alguma documentação específica para ser atendido? Bom, como eu disse, a pessoa vai ter atendimento presencial, quem chegar nesse horário indicado, a pessoa vai ser atendida e também pode fazer o agendamento pela internet. Os documentos que se pedem são os documentos pessoais, com foto, RG, CNH, algum documento que comprove a identidade da pessoa, né? Comprovante de residência e documentos que comprovem a renda da pessoa, né? Porque existe um teto para atendimento na Defensoria Pública, que é de renda mensal de até 3 salários mínimos brutos. Então, a pessoa precisa demonstrar a renda familiar e também para facilitar o atendimento, já que é um mutirão e o atendimento é condensado, o ideal é que a pessoa já leve todos os documentos que possam ter relação com o assunto que ela tem interesse, né? Então, se envolve casamento, certidão de casamento, se envolve paternidade, certidão de nascimento das crianças ou RG das crianças, se a pessoa já tiver. Por exemplo, se for uma investigação de paternidade, é importante já ter o endereço da pessoa investigada, no caso, o possível pai, né? Indicação da identidade dele, essas questões que são necessárias para, se for o caso de entrar com uma ação na Justiça, que são os documentos que provam a situação que vai ser narrada para o juiz, né? Mas só ressaltando também que nem tudo que vai sair dali hoje é judicial, né? A Defensoria também atua na área extrajudicial e muita coisa pode ser resolvida hoje sem necessidade de ação. Ok. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente conversou, então, com o Tiago da Costa, que é defensor público da Defensoria do Estado aqui de Santa Catarina, que realiza hoje e amanhã um mutirão envolvendo causas de família. E agora a gente fala sobre uma audiência pública que vai ser realizada na tarde de hoje para debater os direitos dos trabalhadores de condomínios, né, GCL? O que está em pauta é uma norma regulamentadora, a NR nº 36, que já existe desde 2013, e estão se propondo algumas mudanças nessa norma regulamentadora que pode afetar justamente os direitos dos trabalhadores dos frigoríficos de Santa Catarina. Só que em Santa Catarina são 75 mil trabalhadores que trabalham nos frigoríficos, é isso? Exatamente, Delu. Essa audiência pública foi convocada pela deputada Luciane Carminati, do PT, e será realizada no âmbito da Comissão de Saúde, logo mais, como a Deluana falou, às duas horas da tarde, direto aqui da sala 1 da Assembleia, com transmissão pela TVA e também pelo nosso canal no YouTube. Como a Deluana já antecipou, nós temos também imagens aí dos trabalhadores de frigoríficos, essa audiência pública vai tratar, então, Deluana, especificamente, da alteração dessa norma regulamentadora, nº 36, e ela trata, então, da saúde e da segurança dos trabalhadores dos frigoríficos aqui de Santa Catarina, né? Lembrando que esse debate deve reunir representantes do Ministério Público do Trabalho, médicos, pesquisadores e entidades sindicais. O que eles pretendem tratar especificamente? Há uma intenção, segundo essas instituições, dos empregadores, em extinguir aquelas pausas de trabalho, aquele intervalo diário de uma hora dos trabalhadores de frigoríficos, e aí essas entidades já estão preocupadas com relação à segurança, à saúde desses trabalhadores, né? Tendo em vista que hoje existe, então, essa pausa no trabalho, né? Devido todas as características, o desgaste, né? Que essa atividade proporciona, de uma hora diária, né? Que essa uma hora, ela pode ser cedida em seis pausas de dez minutos, ou em três pausas de vinte minutos. Então, há essa intenção em acabar com esse intervalo em todos os setores produtivos, desde a recepção de aves até a expedição. Então, com a preocupação, com o foco na saúde desses trabalhadores, a Comissão de Saúde, por meio da deputada Luciane Carminati, promove, então, esse debate que terá, como a gente falou, transmissão ao vivo. Nós vamos trazer todos os desdobramentos, todos os encaminhamentos nas nossas reportagens aí, nas nossas equipes estão de plantão fazendo a cobertura dessa atividade. Lembrando, né, Gisele, que essa área dos trabalhadores dos frigoríficos é uma área onde acontecem muitos acidentes de trabalho, porque é um pessoal que trabalha em temperaturas extremamente baixas, um lugar úmido, usando ferramentas de trabalho afiadas, são perigosas, eles ficam mexendo em carne crua o dia inteiro. A temperatura, né, Deluana, afeta muito. E só atualizando a informação, são 79 mil trabalhadores somente em frigoríficos aqui de Santa Catarina. E tivemos ali, ó, de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, 85 mil acidentes típicos e adoecimentos ocupacionais registrados nos frigoríficos em todo o país. Então, é um índice em alto e, realmente, né, todas essas questões que envolvem saúde e segurança dos trabalhadores têm que ser tratadas com muita cautela. Então, essa audiência pública que começa daqui a pouco, às duas horas, ela vai discutir, vai debater as possíveis alterações nessa norma, né, para flexibilizar ou não essa parada dos trabalhadores dos frigoríficos. Nós vamos acompanhar, vamos ter as reportagens por exteriormente e também vai ser transmitido ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. Um outro tema que vai ser debatido pela Assembleia Legislativa, debatido não, né, vai ser comemorado, né, Gisele, na noite de hoje, a gente realiza uma sessão especial referente à premiação de responsabilidade social aqui da Assembleia Legislativa. É uma premiação que já existe há uma década, que faz uma homenagem, né, para pessoas e empresas que têm projetos voltados para a área social e de meio ambiente aqui em Santa Catarina. É isso mesmo, Deluana. A Assembleia Legislativa lança anualmente, há pelo menos 11 anos, essa premiação, né, é a certificação e o troféu de responsabilidade social Destaque SC. No lançamento, as empresas têm essa oportunidade de se inscrever, são empresas e entidades com fins não econômicos. Se inscrever são empresas e entidades que desenvolvem ações socioambientais, que apresentam ações nesse sentido dentro do seu balanço social, e essas entidades, então, se inscrevem. São avaliadas por uma comissão mista, formada por integrantes da Assembleia Legislativa e de outras instituições parceiras. E aí, sim, após a análise feita dessa comissão, chega-se, então, as vencedoras, né, as empresas e entidades finalistas que são agraciadas com o certificado e com o troféu em uma cerimônia realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa. A gente já pode ver, ó, tem até bastante cadeiras, já toda a estrutura sendo montada para a solenidade que acontece logo mais às 7 horas da noite. Lembrando que também tem transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e todas as informações nos nossos veículos. Esse ano, presencialmente, claro, respeitando todos os protocolos de saúde e de segurança, no ano passado foi realizada de forma virtual, então, nesse ano presencial, cerimônia logo mais às 7 horas da noite aqui no plenário da Assembleia. Vai ser transmitida ao vivo pela TVA e também com comentários ali nas nossas redes sociais. E a gente conversa agora com o nosso gerente das redes sociais, Rony Ramos, que já está aqui com a gente. Rony, muito obrigada pela sua presença. Quais são os destaques da rede para hoje? Olá, meninas. Você que nos acompanha. Lá nos nossos stories, a gente tem sempre a chamada da programação ao vivo que acontece. Uma delas é da responsabilidade social, que a Deluana acabou de falar, e também da audiência pública. A gente vai ter uma chamada direto para o link do YouTube para você acompanhar os debates. A gente sempre aqui no Conecta também destaca a atuação dos deputados que vão para as redes sociais falarem dos temas aqui debatidos, enfim, dos seus mandatos. Hoje o nosso destaque é com o deputado Gessé Lopes, que fala aí da questão da vacinação da Covid no Estado, e ele traz aí uma suspeita, uma denúncia de paz de alunos de uma situação que estaria ocorrendo numa escola estadual lá em Navegantes, onde um professor estaria trocando pontos nas matérias pela apresentação do cartão da vacina contra a Covid. A gente sabe que o tema é um pouco polêmico, o deputado traz esse assunto para as redes dele, falando também da questão da própria denúncia dos pais desses alunos. Então, se você quiser saber mais, é só acessar o arroba deputado Gessé Lopes. E nas redes sociais da Assembleia, a gente destaca um card do nosso Instagram de um projeto de lei recém-aprovado no plenário que trata da reserva de vagas em editais de serviços terceirizados no governo do Estado para mulheres que estão em vulnerabilidade social decorrentes, em decorrência da violência doméstica. Meninas, é mais um tema aí que a gente tem debatido no plenário sobre essa questão, os deputados preocupados com isso. É uma matéria bem específica para esses editais, aí reservam um percentual a partir de 30 vagas e que ainda depende da sanção do governador. E nós vamos acompanhar tudo aqui nas redes sociais, trazendo os detalhes para quem acompanha o Conect e também para quem sempre está ligado conosco. Ok, Rony, muito obrigada. A gente conversou então com o Rony Ramos das redes sociais aqui do Parlamento. Falamos um pouco já do que vai acontecer ao longo desse dia. A gente sabe que daqui a pouquinho tem uma audiência aqui às 14 horas falando sobre a situação dos trabalhadores dos frigoríficos e mais à noite, às 7 horas da noite. Então, a gente tem uma sessão especial de premiação de responsabilidade social. E além disso, a gente tem mais coisas na agenda para essa semana, né, Gisele? É isso mesmo, a gente já tem a arte separada com as informações das atividades programadas aqui no Parlamento catarinense para essa semana. A gente começa por terça-feira. Às 10 horas temos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 11, na verdade, às 11 horas, a nossa produção acabou de atualizar a agenda. A abertura do Encontro Estadual de Vereadores está marcada para as 3 horas da tarde. Às 11 e meia da manhã nós temos reunião da Comissão Mista, que vai revisar o Código Estadual do Meio Ambiente. E às 5 e meia da tarde de amanhã, terça-feira, a reunião da Comissão Mista que trata do plano de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Para a quarta-feira, dia 8 de dezembro, as atividades iniciam às 9 horas da manhã com reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Às 10 e meia, reunião da Comissão de Finanças. À 1 e meia, reunião da Comissão de Transportes. Às 2 horas, a sessão ordinária. E às 5 e meia da tarde, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Já para quinta-feira, dia 9, às 9 horas nós temos a sessão ordinária, aqui no plenário. E às 2 da tarde, audiência pública da Comissão Mista que trata do processo de estudo da desestatização dos portos catarinenses. Para a sexta-feira, dia 10, está programada então a realização de uma audiência pública às 10 horas da manhã. A audiência é essa da Comissão Mista que trata da desestatização dos portos. E às 7 horas da noite, nós temos uma sessão solene em homenagem ao deputado federal Peninha que será realizada em Ituporanga. Semana bastante movimentada aqui no Parlamento Catarinense e nós sempre de plantão, né, Deu, para trazer todas as informações, atualização aí dessas atividades a todos vocês que nos acompanham. Já passa um pouquinho das 2 horas, então daqui a pouquinho já vai começar essa audiência pública sobre as regras para os trabalhadores dos frigoríficos aqui de Santa Catarina, onde só aqui no estado são mais de 75, 79 mil trabalhadores nos frigoríficos. Uma boa tarde para vocês e continuem com a gente. Tchau. 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 Tchau.